O hipotireoidismo, isso mesmo, ele é uma doença, ele é uma das doenças endócrinas mais comum e é caracterizada pela baixa atividade da tireoide, que faz com que ela produza menos hormônios do que é necessário para o funcionamento ideal de todas as funções do nosso corpo, levando ao aparecimento de alguns sintomas, como cansaço excessivo, diminuições do batimento cardíaco, aumento do peso, queda de cabelo e também a pele seca. Esta alteração é mais comum em mulheres a partir dos 40 anos de idade que tenham familiares próximos com o hipotireoidismo, que já tem retirado uma parte ou toda a tireoide ou que tenha recebido algum tipo de radiação na cabeça ou no pescoço. O tratamento do hipotireoidismo tem como objetivo regular esses níveis de hormônio chamado de tireoidianos e assim aliviado os sintomas sendo normalmente indicado, óbvio, pelo endocrinologista, uso de hormônios sintéticos que vai ajudar aí no tratamento. Os sinais e sintomas que podem indicar o baixo funcionamento da tireoide podem surgir lentamente ao longo dos anos de acordo, óbvio, com a diminuição dos níveis dos hormônios tireoidianos, que é o T3 e o T4. Os principais sinais e sintomas do hipotireoidismo é dor de cabeça nos músculos e articulações, a menstruação irregular, o que pode trazer dificuldade para engravidar, unhas frágeis, quebradiças e pele áspera e seca, olhos na região das pálpebras inchado, queda de cabelo sem causa aparente, cabelos mais finos, secos e sem brilho, batimentos cardíacos mais lentos que o normal, aquele cansaço excessivo, dificuldade de concentração, memória fraca, diminuição do libídio, aumento de peso sem causa aparente. Além disso, em alguns casos a pessoa pode apresentar mudanças de personalidade, depressão e demência. No entanto, esse sintoma acontece em pessoas que possuem níveis muito baixos de T3 e T4, tá? Nos casos das crianças, o hipotireoidismo também pode interferir no desenvolvimento de forma que na adolescência pode ter a puberdade atrasada e baixa estatura, por exemplo, por conta disso. Além de que no caso do hipotireoidismo congênito, caso não seja detectado logo na primeira semana após o nascimento, a criança pode ter alteração neurológica, havendo risco de desenvolver retardo mental também. A causa mais comum do hipotireoidismo é a tireoide de Hashimoto, que é uma doença autoimune em que os anticorpos começam a atacar a glândula tireoide como se ela fosse nociva ao próprio corpo. Além disso, o hipotireoidismo pode acontecer devido à deficiência de iodo, que é uma condição conhecida como bócio, sabe? Em que há um aumento do tamanho da tireoide, porém menor quantidade de T3 e T4, devido à diminuição, assim, dessa concentração de iodo. O tratamento contra o hipotireoidismo ou o uso de medicamentos com carbonato de lítio, a chama de amiodarona, né? De protitioracil. Gente, entre outros também, pode levar ao hipotireoidismo. É importante consultar sempre o endocrinologista, caso seja identificado qualquer um dos sintomas, para que possa ser indicada a suspensão do medicamento ou a substituição. As pessoas que tomaram medicamentos para a tireoide com o intuito de emagrecer, também pode acabar desenvolvendo o hipotireoidismo, porque uma vez que esses hormônios já estão presentes na corrente sanguínea, a tireoide pode parar ou diminuir a sua produção natural. Além dessas causas, o hipotireoidismo também pode surgir durante a gravidez ou no período pós-parto, que tende a voltar ao normal logo a seguir. Além disso, é importante lembrar que essa doença diminui a fertilidade da mulher, causando problemas também para engravidar. Mas como saber se é hipotireoidismo? Bom, o endocrinologista, que é ele que vai avaliar os sinais e sintomas apresentados, né? Que você vai falar para ele, vai indicar a realização de exames de sangue para verificar a quantidade de hormônios relacionados com a tireoide circulantes que falam, tá? Dessa forma, é indicado aí a dosagem de T3, T4, que normalmente aí estão diminuindo no hipotireoidismo, e a dosagem do TSH, que está aumentando. No caso do hipotireoidismo subclínico, pode ser observado esses níveis normais de T4 e TSH aumentado. Além disso, o médico pode indicar a realização de pesquisas de anticorpo, mapeando assim a tireoide e a ultrassonografia da tireoide, quando são notados nódulos durante a palpação dela, né? É possível também que a pessoa realize autoexame da tireoide para identificar qualquer alteração, principalmente aí nódulos, tá bom? Quem precisa fazer então exames para tireoide? Além das pessoas que apresentam sinais e sintomas que pode indicar o hipotireoidismo, Esse exame também deve ser realizado por mulheres com mais de 50 anos que fez radioterapia na cabeça e no pescoço, pessoas com diabetes tipo 1 durante a gravidez, e quem fez cirurgia na tireoide, pessoas com doença autoimune, se tiver bócio, se tiver casos de doenças da tireoide na família, casos de insuficiência cardíaca, quem tem síndrome de Dom, quem tem síndrome de Turing e produção de leite fora da gravidez ou se está amamentando, tá? Então, é importante passar com o endocrinologista para que ele possa tratar aí, tá? a sua, no caso aí, o seu hipotireoidismo, tá bom? Espero muito que tenha gostado desse vídeo, comente aqui embaixo se você fez o exame, se você tem o hipotireoidismo, é sempre importante aí a sua participação, tá bom? No vídeo, tire sua dúvida sobre o metrotexato, a margem 7, falou, esse medicamento abaixa a libido? Dependendo do caso, sim, margem, tá? É óbvio que cada organismo reage de um jeito, tá? No meu caso, não, mas tem muitas pessoas que já comentaram a respeito que sim, algumas sim, abaixam o libido, tá? Beijo pra você! Vamos ver aqui, Exame é Aslo, Asso e Ael A, eu, eu, Clair Almeida comentou Qual é o normal dele? Por favor, eu fiz o meu, o meu não entendi o resultado, me ajude, bom dia Mas qual que é o resultado? Eu, claro, será que ela apontou e não apareceu aqui? Manda de novo aqui pra eu saber, óbvio que vai ser de acordo com o seu histórico clínico também, tá? Não tem como a gente falar um exato pra todo mundo, né? Sempre vai ser de acordo com o seu histórico clínico, porque aí o seu médico vai avaliar o seu histórico clínico e o resultado aí do seu exame, tá bom? Beijo pra você! Gente, obrigado mais uma vez pelo carinho, eu sou a Renata, sejam todos bem-vindos, bem-vindos ao canal Artrite Rematóide, muito além das juntas, ó, já deixa o like, comenta, compartilha, e se inscreva aqui no canal, que eu já agradeço de coração. As redes sociais do Artrite, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tem grupo do WhatsApp, tem Facebook, Instagram, enfim, você encontra aí, você me encontra em todas as redes sociais, tá? Um beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe a todos, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!